São 15 mil exemplares da cartilha que serão distribuídos nas 16 cidades que correspondem à Diocese de Limeira. Esse é o segundo ano em que o material é produzido. Demoramos em torno de 30 dias. Nós tivemos uma equipe que sentou, preparou, e depois tem um tempo de gráfica. Então, entre o tempo de preparo e gráfica, mais ou menos um mês, nós fechamos e já distribuímos todo esse material, os 15 mil exemplares, para a nossa região. São orientações sobre o voto e a escolha dos candidatos. O voto é uma forma de exercício do nosso poder, do poder de voto do cidadão. Então, todas as pessoas de fé, não só os irmãos católicos, mas também os demais irmãos, as pessoas de boa vontade, exerçam o seu voto com responsabilidade para escolher pessoas. E a sua escolha será importante para a gente ter um bom prefeito ou prefeito, um bom vereador ou vereadora, que possa, de fato, ajudar o nosso poder executivo em cada município e também o poder legislativo em cada câmara das nossas 16 cidades. Além da distribuição da cartilha, a diocese também fará o treinamento de líderes das paróquias. Agora o padre, nesse final de semana, vai reunir com os líderes, dar a preparação e depois começam os encontros. Eles vão ter quatro reuniões, então nós temos mais de um mês, um mês e 20 dias para as eleições. Então, terá tempo de sobra, uma reunião por semana, com certeza. Essa é a metodologia que nós estamos pedindo para que todas as pessoas possam participar. O bispo que coordena o trabalho disse que apoia leis como a da ficha limpa, que já exclui candidatos com pendências na justiça, e diz que os eleitores devem ficar atentos na hora de votar, principalmente em Limeira, que passou por uma crise política na última gestão. Eu acredito que o povo tem a sua sabedoria e vai saber, e ainda mais com a ficha limpa, porque muitos candidatos, automaticamente, se tem um passado corrupto, já não vai entrar, né? Entendem? Então a ficha limpa já vai banir esses candidatos, e aqueles que realmente têm compromisso, a comunidade poderá e deverá realmente escolher pessoas de mãos limpas, eu diria, de coração puro, que possa realmente servir e ajudar a comunidade, as nossas cidades, da nossa região. A iniciativa de orientar os eleitores é pioneira na região, e será disponibilizada na internet, para download gratuito.